E aí pessoal, aqui é o Naitzel e bem-vindos a mais um vídeo de Sky, filhos da luz aqui do canal Naitzel Games. E se você quer fazer amizades para jogar Sky ou amizades que podem durar a vida inteira, eu convido vocês a entrar no servidor Naitzel Games no Discord, o link convite tá na descrição do vídeo. Bom pessoal, hoje foi liberada então a quarta missão da temporada do Despedaçar, então bora completar ela aqui com vocês. Para isso a gente precisa clicar no quarto ponto de exclamação aqui com um vazio despedaçado, que irá aparecer a seguinte mensagem, recupere mais uma parte de lembrança dos fragmentos que caíram no reino de Sky. Os fragmentos de escuridão da erupção do Olho do Éden de hoje caíram no reino do Vale do Triunfo, mais precisamente na Aldeia dos Sonhos, que tem essa barreira espiritual aqui que a gente já precisa ter recuperado a memória espiritual de um espírito do Sertão Dourado para a gente estar atravessando. Lembrando pessoal, conforme eu já expliquei para vocês em diversos vídeos aqui sobre a temporada do Despedaçar no canal Naitzel Games, para a gente completar essas missões da temporada, a gente precisa purificar uma escuridão de erupção forte, das erupções lá do Olho do Éden que chegaram com a temporada. Isso significa que precisa ser esses fragmentos de cristais vermelhos, bem fortes e intensos, que tem duas etapas para purificar a escuridão. A segunda etapa consiste em a gente coletar os fragmentos de luz, em seguida ganhamos velas acendidas ou velas do Éden. Bom pessoal, eu achei que estava super de boa para purificar essa escuridão, só tinha caranguejos normais, não tinha caranguejos mutantes, mas eu tinha me esquecido que a TGC na atualização do Sky nessa semana implementou essa nova intensidade de fragmentos ou de erupções que tem esses cristais voadores flutuantes, ou seja, é um pouquinho mais difícil e dependendo do local onde esses fragmentos da escuridão caem, tem bastante cristais vermelhos flutuantes ou voadores. Então eu já levei um dano aqui de um deles, como vocês puderam ver no vídeo, agora eu levei outro dano desses cristais, e agora eu vou botar aqui o caldeirão de fogo que a gente conseguiu com o espírito viajante, o profeta do fogo da temporada da profecia, vou levar mais um dano aí desses cristais. Não consegui recuperar o meu poder de voo, porque aí a gente terminou essa primeira parte de purificar a escuridão, e eu pensei, meu Deus, eu estou com uma batida de capa, e vou acabar meditando aqui para começar a próxima etapa, não vou ter poder de voo, não vou conseguir, o que eu vou fazer? Então quando eu termino de meditar, eu pensei, ah, vou trazer aqui o meu caldeirão de novo, ou eu vou tentar fazer esse aleatório, recuperar meu poder de voo, só que ele não percebe a dica aqui que eu estou dando, então coloco o caldeirão de fogo, quando eu coloco o caldeirão de fogo ele começa a recuperar meu poder de voo, aí eu vejo que o tempo para coletar os fragmentos de luz das arraias, já está quase acabando, eu pensei, meu Deus, não vai conseguir terminar. Então eu saí mesmo com poucas batidas de capa para pegar aqui os fragmentos de luz dessas arraias, só que a gente consegue, a gente está coletando, eu e esse jogador aleatório, mesmo com poucas batidas de capa eu estou conseguindo fazer, e é isso, pessoal, essa é a missão da temporada, é a quarta missão da temporada do Despedaçar, igual como foi a primeira, a segunda e a terceira, e eu confesso que assim, eu não me porto com essa repetitibilidade das missões, porque as missões de temporada geralmente são repetitivas, mas temos cenas entre as missões contando a história da temporada, e a inovação dessa temporada, além das iluminações diferenciadas, das ambientações diferenciadas em todos os reinos de Sky, em todas as áreas, antes das erupções do olho do Éden, e além disso, das próprias erupções do olho do Éden, a cada duas horas, as horas ímpares, com essa nova atividade para a gente estar fazendo para farmar velas acendidas, ou velas do Éden, e também velas normais, eles trouxeram essas memórias antigas, mas que infelizmente a TGC ainda não sabe como vai fazer para a gente revisitar as memórias antigas da primeira missão da temporada, da segunda missão da temporada, da terceira missão da temporada, para a gente coletar essas luzes aladas que tem em cada uma dessas memórias antigas, então a TGC ainda não sabe como fazer, ela já diz que pretende sim fazer isso no futuro, mas não sabe quando e como, porque isso vai mexer com toda a programação de repetitividade, ou de rejogabilidade, de missões de temporadas antigas já lançadas no Sky, porque essas memórias antigas, que eu acabei de chegar aqui agora com vocês, na quarta memória, como a gente pode ver, tem vários dragões sombrios sobrevoando, e tem o próprio cristal aqui da escuridão do olho do Éden, entrando em erupção com esses raios vermelhos, essa iluminação avermelhada saindo do cristal, é como se fosse as cenas que a gente assiste quando a gente entrega uma missão de temporada, pela primeira vez, de temporadas antigas mais clássicas e mais padrões, digamos assim. Em temporadas passadas, sempre que a gente entregava alguma missão, a gente assistia a uma cena, e essas cenas a gente não consegue estar reassistindo, a gente consegue apenas, quando a gente clica nas exclamações dos espíritos e guias que estão por aí no Sand Sky, a gente consegue ver as cenas de quando a gente pega a missão, não as cenas de quando a gente entrega a missão. E essas memórias antigas que a gente está vendo a cada missão da temporada do Despedaçar, são consideradas pela programação que elas foram desenvolvidas, como se fossem as cenas que a gente assiste quando a gente entrega uma missão. Então, vai ser um trabalho bem grande para a TGC fazer, e isso para a gente conseguir voltar para essas memórias antigas no futuro, e recoletar essas luzes aladas, pessoal. Eu já peguei aqui nesse vídeo, que eu estou mostrando para vocês, essa memória antiga, a luz alada aqui dessa quarta memória antiga, enquanto eu estou explicando para vocês dessa parte. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe aquele like que ajuda muito o canal, se inscrevam, ativem o sininho de notificações, até o próximo vídeo ou live, um beijo, um forte abraço, tchau, tchau!